Vou marcar de te ver e não ir Vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou comer e abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Vou marcar de te ver e não ir Vou comer e abandonar Essa é a lei do retorno Não adianta chorar E não é me ligar, pode curar Sei que é melhor que ela vai cantar Quando eu passar, eu vou passar Eu te amava no tempo daquela Mas você não me dava tempo Você não me dava tempo Você não me dava tempo Mas o tempo parei Viria da canção Vamos acar 이미 Vou te comentar pra agora Você quer o Ex-Preminal Descartei Vamos acarar Vamos acarar A lei do retorno Não acarar Vamos acarar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Tô pronto de ligar, me importar Já meio da regula de saco No ano passado eu vou atacar Deu seu memória refletir Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance até cruaço Mas você só mixe não Mas você só mixe não Te louvo ele se escuta o 84 Mas eu vou comparecer Suma numa arma Mas vai que a gente vim Aí. Foi comer a banho, pa! Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Essa é a lei do retorno E não adianta chorar Hora que a gente vim Aí. Foi comer a banho, pa! Essa é a lei do retorno Não adianta chorar Inempregar, pode durar Sei que é a meia, que é lavagem de saco Quando nóis passar, só nataca Essa memória de fruta Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Você não conhece, já ouviu conforme Você não ama, eu posso Esta é aquele